Basta vir a ansiedade que logo as mãos vão direto à boca. Nesse instante, Maria Clara, de 10 anos, começa a roer as unhas. Seja lendo um livro ou assistindo um filme, sempre uma mão vai estar ocupada. Porque eu gosto, porque eu vejo filme, aí eu fico com ansiedade. Essa mania de Maria é desde pequena. A mãe já tentou conversar com a filha, para evitar que ela faça isso. Mas o diálogo não funcionou. E ela não sabe mais o que fazer para que a menina pare de triturar as unhas. Desde bem pequenininha, que ela se deu por gente, que ela roia a unha. E eu venho lutando assim, venho tirando a mão da boca, vou brigando para ela tirar a mão da boca. Faço chantagem, vai ficar de castigo ou não vai ganhar um presente, mas não tem jeito. Não funciona, eu não sei o que fazer mais. Quem também tem essa mania é a tia de Maria. Miriam, de 45 anos, está preocupada. Até hoje, ela não parou de devorar as unhas. Principalmente se eu estiver vendo filme de ação de televisão. Aí que eu como um unho. De acordo com a pesquisa publicada na revista PubMed no ano passado, a unicofagia pode afetar entre 20 a 30% da população mundial. Ela leva ainda a problemas psicossociais e pode afetar negativamente a qualidade de vida. A dermatologista explica que essa atitude, por mais que seja comum entre as pessoas, não é algo normal e merece atenção. São vários os problemas que podem acontecer provenientes deste hábito. Engolir germes, por exemplo, micro-organismos que estão presentes no ambiente, na areia, na terra, nos objetos. E esses micro-organismos, alguns deles são patogênicos. Ou seja, alguns deles causam doenças aos seres humanos. Outro problema bastante frequente por conta deste hábito é a infecção na própria unha. Quando você roia a unha, você às vezes roia a cutícula também. E ali você deixa um machucadinho que facilita, assim, a entrada dos micro-organismos, causando doenças próximo às unhas e, inclusive, nas unhas. Uma das estratégias para tentar acabar com esse mau costume pode ser a utilização de cosméticos e até terapias com profissionais da área. Primeiramente, deve ter essa criança, levar essa criança para uma consulta com o pediatra. Então, o pediatra, durante a consulta, conversa com os pais, ele vai tentar identificar se existe algum problema que esteja causando esse hábito, ou seja, causando a onicofagia. Existem alguns cosméticos, esmalte, que as pessoas acabam utilizando isso para tentar evitar de colocar o dedo na boca. Isso realmente faz efeito? É recomendável ou não? É uma terapia, que se chama terapia de aversão, que é quando você coloca ali no local, ou seja, na unha ou no dedinho, uma substância que é repulsiva, que você tem um gosto ruim, e assim a criança, quando leva o dedinho na mão, ela logo tira porque o gosto não é agradável. No mercado, não existe um remédio que cure esse hábito. Para a dermatologista, é preciso que haja determinação para largar o vício de roer as unhas. Geralmente, por volta dos 15, 16, 17 anos de idade, quem tinha esse hábito, ele vai largando. Poucos são os adultos que mantêm esse hábito.